Se eu pudesse esquecer, te desabraçar, te desconhecer Eu faria agora, na mesma hora Mas acontece, o que eu tinha de bom, você levou Usou, amassou e descartou, olha o que sobrou Um coração de lata, uma chuta, outra gata E volte, boca em boca até te esquecer Vai que uma hora passa, coração de lata E a corda sempre te ressaca E do meu lado alguém que não é você Mais uma noite sem graça Coração de lata Coração de lata Se eu pudesse esquecer, te desabraçar, te desconhecer Eu faria agora, na mesma hora Mas acontece, o que eu tinha de bom, você levou Usou, amassou e descartou, olha o que sobrou Um coração de lata, uma chuta, outra gata E volte, boca em boca até te esquecer Vai que uma hora passa Coração de lata E a corda sempre te ressaca E do meu lado alguém que não é você Mais uma noite sem graça Coração de lata Coração de lata E a corda sempre te ressaca E do meu lado alguém que não é você Mais uma noite sem graça Coração de lata Coração de lata Coração de lata Fala amor Fala amor Que um dia vai me perdoar Diz que ainda sou o cara Que te faz arrepiar Diz que não me esqueceu Que você já se arrependeu E ainda chora de saudade Esperando eu voltar Me fala amor Deixa eu te ouvir falar Que não existe nessa vida Outra pessoa em meu lugar Se for preciso eu provar Se for preciso eu provar Que eu sou o cara certo pra casar Eu arrumo alianças Pro nosso amor eternizar Eu compro uma casa Eu compro uma casa Me fala amor Me fala amor Deixa eu te ouvir Me fala Que não existe nessa vida 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 Se for preciso eu provar Que eu sou o cara certo pra casar Eu arrumo alianças Pro nosso amor eternizar Eu compro uma casa Se você quiser voltar No entrada Financio Eu me viro pra pagar A lua de mel Você escolhe o lugar Espanha, Itália, Londres Ou até o Canadá Eu compro uma casa Se você quiser voltar No entrada Financio Eu me viro pra pagar A lua de mel Você escolhe o lugar Espanha, Itália, Londres Ou até o Canadá Com você eu vou Até o acabar Com você eu vou Até o acabar Com você eu vou Ó, vai começar Vai começar Agora Diário de uma paixão Um amor pra recordar Antes do amanhecer Se eu ficar Sempre ao seu lado Antes que termine o dia Encontro marcado Amor além da vida A culpa é das estrelas Do sol do coração Das sete regras do amor Das lendas da paixão O segredo dos seus olhos Meia-noite em bares PS, I love you Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim Antes do amanhecer Antes do amanhecer Se eu ficar Se eu ficar Sempre ao seu lado Antes do amanhecer Antes que termine o dia Encontro marcado Amor além da vida Amor sem fim 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 Muito bom, né amor? Amor, amor, sempre dorme. Que fase, que fase, me abandonou, por outro me trocou, que fase. Hoje meu astral não tá com nada, a minha amada não quer mais ficar aqui. Acabei de vê-la num carro embarcando, saíram se beijando, felizes por aí. Meu sofrimento tá doendo demais, então fui atrás pra fazer as pazes. Mas meu amor, não quis nem saber, disse que era pra esquecer dela. Que fase, que fase, que fase, me abandonou, por outro me trocou. Que fase, que fase, que fase, ainda ontem me amou, hoje me deixou. Meu sofrimento tá doendo demais, então fui atrás pra fazer as pazes. Mas meu amor, não quis nem saber, disse que era pra esquecer dela. Que fase, que fase, que fase, me abandonou, por outro me trocou. Que fase, que fase, que fase, me abandonou, por outro me trocou. Que fase, que fase, que fase, ainda ontem me amou, hoje me deixou. Que fase. Que fase, que fase, que fase, me abandonou, por outro me trocou. Obrigado.